Uma retrospectiva aqui da lista completa de layoffs de 2023. E eu confesso que esse layoff, cara, eu achei que o seguinte, isso ia meio que diminuir os salários, né? Mas como é que a gente continua vendo algumas empresas pagando salários altíssimos? Existem aí diversas realidades, né? Mas enfim, vamos lá. O que o TechCrunch aqui falou? A indústria de tecnologia viu mais de 240 mil empregos serem perdidos em 2023. Uma quantia que já é 50% maior do que o último ano e ainda está crescendo, né? Então, no início desse ano, a gente teve uma redução massiva aí da força de trabalho que foi basicamente liderado pelas grandes empresas, né? Google, Amazon, Microsoft, Yahoo, Meta e Zoom. Mas também startups aí de vários setores anunciaram cortes, né? Na primeira metade do ano. E eu achei que, tipo assim, tinha acabado o layoff, tá ligado? Era, tinha acabado porque em 2023 já estamos em dezembro, cara. Mas não, cara, ainda em dezembro o Spotify aqui está eliminando 1.500 empregos, né? 1.500 jobs num layoff que ele anunciou no dia 4 de dezembro. Que, por sinal, fez aqui o preço das ações dele dispararem, né? Subiu 9% em um dia, se eu não me engano. E aí eu vi esse tweet do Melk aqui que ele fala Fazer layoff de 17% da tua força de trabalho logo antes das festas aí de finais de ano, né? Natal e Ano Novo. É um movimento muito de scumbag, né? A escória. Eu achei interessante o algoritmo do Twitter porque logo em seguida ele me colocou esse tweet aqui do sindicato de TI. Atenção, você sabia que não pode ser demitido em dezembro? Cara, eu não sabia disso. Então, tanto o Spotify quanto o Twilio já anunciaram no dia 4 de dezembro um corte, né? Na força de trabalho. Então, layoffs ainda não acabaram, né? Os layoffs ainda estão ocorrendo mesmo em dezembro. E não importa se tu foi um bom ou mau menino, tá? Então, aqui tem um gráfico dos layoffs por meses, né? Por mês. Então, em janeiro aqui a gente teve 27 mil pessoas sendo impactadas por layoff. Em fevereiro, 21. Não, esse não é o total. Isso aqui é só... Ah, isso aqui é por empresa, cara. Te liga só. Então, em janeiro a gente teve 84 mil pessoas sendo layoffadas. Em fevereiro a gente teve 36 mil. Em março, 37. Em abril, 17. Depois deu uma pausa aqui, ó. Lá por setembro deu uma pausa. E agora novembro, dezembro voltou, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem gente postando sobre ofertas de salário aqui. Isso aqui foi de julho, ó. Achei que os salários iriam cair. Por que não está caindo, né? Achei que as demissões aconteceram para que as empresas reduzissem custos e reduzissem os pacotes de altos salários. Então, como que a gente vê pessoas que conseguem receber tantas ofertas com um pacote de salário base total, né? O TC, tão alto, sendo um sênior com apenas sete anos de experiência na área. Daí ele coloca um link aqui para alguém que tinha recebido uma offer na NVIDIA, né? NVIDIA, Microsoft Square e Datadog. Então, o que vai acontecer quando essa pessoa tiver 15 anos de experiência? Fica a indagação aqui. Pelo jeito, esse cara que postou o OP aqui, ele é novo na área, né? Porque tempo de experiência não dita salário. Mas, de fato, se tu for ver, tem empresas que ainda estão pagando, cara, quantias que são absurdas, tá ligado? Não absurdas. Se tem alguém recebendo essa grana, provavelmente essa pessoa está agregando muito mais do que isso em valor para a empresa, né? Mas tem uma discrepância aqui entre a quantidade de layoffs que estão ocorrendo e o preço das ofertas de algumas empresas. Como é que algumas empresas conseguem ainda oferecer salários tão altos, né? E eu acho que tudo isso, cara, não tem como chegar numa conclusão. Só que o mais perto que eu posso chegar de algo do tipo é pensar na grana que está fluindo, tá ligado? Para onde está fluindo a grana de investidores? Quais empresas já bateram break-even? Então, se a empresa não está no mercado que está em ascensão e ela já tem um break-even, ela já está faturando como nunca. Como a NVIDIA, por exemplo. Se não são esse tipo de empresas que estão ofertando salários altos mesmo, num período de layoff, são empresas que ainda estão recebendo investimentos. E foi a falta... É importante destacar, cara, que nem o Lion falou lá no canal SL, tá? Se tu não conhece o canal SL, eu recomendo que tu acompanhe. E ele fala lá sobre estamos em uma escassez de investimento de VC, né? Papo legal. Deixa eu escutar aqui um pedacinho. Que ele explica muito bem uma das razões pelas quais a gente viu aí os layoffs acontecendo no início do ano. Fala, pessoal. Meu nome é Lion Lopes. Esse é o canal SL e está começando mais um Papo Legal. E o assunto de hoje eu vou falar se efetivamente ou não secou os recursos para investimento em startup. Para quem não conhece, isso aqui, cara, é lá no escritório da Silva Lopes em Porto Alegre. E que foi onde a gente fez o encontro do canal. O primeiro encontro do canal. Foi muito legal, cara. Se tu foi, comenta aqui embaixo. E vamos ver se a gente faz aí em 2024 mais um encontro. Foi muito bacana mesmo. Obrigado, Lai, por ceder aí o espaço. O mercado de venture capital mundial entrou num inverno de investimentos. E nós vamos passar aí por alguns anos amargando um mercado sem capital para o mercado de tecnologia. Bom, por que eu estou falando desse assunto? Muito está rodando pela mídia que a quantidade de investimentos em startups, em empresas de tecnologia, vem caindo em 2023, quando a gente teve um pico histórico em 2021. Em 2022 ele teve basicamente um empate, teve um pouquinho de queda dentro do mercado brasileiro. Mas em 2023 a gente está percebendo que a quantidade e o volume de investimentos, o número de deals, vem diminuindo. Com isso a gente também começa a comparar uma enxurrada de notícias falando sobre layoffs, demissões de massas que estão acontecendo dentro do ecossistema de startup. Aqui no Brasil a gente já tem percebido isso desde o ano passado, com grandes startups aí, fazendo demissões de 15, 20% da sua base de funcionários, de colaboradores. Cara, e é importante, por isso que eu mostrei aqui as ações do Spotify subindo, 9% num dia. Porque mesmo que tu tenha já batido o break-even, a gente não pode esquecer, cara, as empresas que estão listadas na bolsa, não são só startups, mas grandes empresas, elas também querem agregar, agregar, não, querem agradar os investidores. Então por que não dar um bump, né, pra receber aquele bônus de final do ano, anunciando um layoff, né? Por que não? Porque se tu for ver, tá ligado, no caso do Spotify, tá, eles tiveram um profit aqui de 65 milhões de euros, ou 68 milhões de dólares, no último earning calls dele, que foi dia 24 de outubro de 2023. Então você pode ver que não é uma startup que não teve a escassez de investimento entrando nela, e ela precisa fechar as contas. Mas mesmo não sendo uma startup, muitas vezes as empresas, elas precisam, cara, otimizar a máquina, tá ligado, que a gente inflou nos últimos dois anos, pra que o dinheiro continue fluindo. Então vamos lá. Mas, muito se dizia que não, são empresas que estão extremamente alavancadas e querem chegar num break-even, estão reduzindo custos, porque vão ter dificuldade de captação em um futuro breve. Esse assunto começou a ficar com contornos mais sérios quando nós enxergamos as grandes empresas de tecnologia, as famosas big techs, também fazendo layoffs aí na casa dos seus 10, 15, 20%. E daí isso não fugiu o Google, não fugiu o Amazon, não fugiu o Microsoft, não fugiu a Meta, né, a antiga Facebook, também fizeram grandes layoffs dentro do seu quadro de funcionários. E muito se diz que o mercado entrou num período de escassez, o mercado de tecnologia entrou num período de recurso limitado, e a gente vai passar aí pelo inverno nuclear, quando a gente fala em venture capital pra empresa de tecnologia. Isso vem se dizendo bastante no mercado como um todo, na mídia também. É importante a gente comparar essa situação também com a alta de taxa de juros históricas que nós temos, principalmente nos Estados Unidos, com alta de juros bem fora do padrão histórico dos últimos anos dentro dos Estados Unidos. Isso se repete também dentro do Brasil e se repete também nas grandes economias mundo afora. A gente tem que relembrar que há três anos atrás a gente começou a pandemia do Covid, a gente teve um grande incentivo governamental pra economia não parar, a gente teve um aquecimento econômico mais artificial, né, Então teve muito dinheiro sendo injetado pelos governos nos seus respectivos países justamente pra manter a sociedade rodando, né, um período muito difícil. Isso trouxe uma inflação muito alta nos próximos anos. Então a gente tá tendo inflações altas nos Estados Unidos desde 2021, 2022. No Brasil a mesma situação. E o princípio básico pra controle de inflação é tu tornar o dinheiro mais caro. Como que tu torna o dinheiro mais caro? É tu fazendo um aumento nas taxas de juros. Então o dinheiro fica menos disponível pra população em geral, a população em geral vai pegar menos empréstimos porque os juros estão altos, e daí a gente tem menos dinheiro circulando no mercado e a gente consegue controlar a inflação. Tudo isso, pessoal, é algo muito previsível e que é mais antigo do que andar pra frente. Mas a gente vem a uma outra situação. O mercado de Venture Capital pra empresas de tecnologia como a gente tá tendo nos últimos anos, ele é algo mais novo dentro dessa dinâmica que a gente tava comentando. Quando a gente fala muito em Venture Capital, a gente fala que quem é a força motriz desse mercado de investimento não são os investidores de varejo, não são os investidores individuais. Não é o Lion, não é o Matheus, não são pessoas físicas. São investidores profissionais, são fundos de investimentos profissionais. São, nos Estados Unidos, são muito fortes os fundos de pensão. Então lá tem fundo de pensão, sei lá, da polícia de Nova York. Aqui no Brasil a gente tem fundo de pensão muito famoso, que é a Previ, que são dos funcionários do Banco do Brasil. E são esses investidores profissionais, essas gestoras de fundos de investimento profissional, fundos de investimento com alto volume de dinheiro, é que movimentam o mercado de investimento em nível mundial. Quando a gente fala em Venture Capital, a gente fala em agregar portfólio e dar mais margem de rentabilidade dentro de um portfólio super diversificado de investimento. Então, quando os juros estão baixos, a rentabilidade e o retorno em investimentos mais tradicionais são menores, consequentemente. Esses gestores de grandes fundos de investimento, buscando apimentar um pouco mais seu portfólio de investimento, acabam alocando uma parcela desses valores para o mercado de Venture Capital. Apostando em novas empresas, em startups, em fintechs, empresas de tecnologia em geral, para que quando essas empresas estiverem em um evento de liquidez, ele tenha um maior retorno sobre esse investimento e ele acabe tendo uma rentabilidade melhor dentro do seu portfólio de investimentos. O que acontece se os investimentos mais tradicionais, com altas taxas de juros, se tornam atrativos? E a gente está falando aqui em taxas de juros no Brasil, por exemplo, Selic, acima de 13%. Isso significa, basicamente, que se você deixa o seu dinheiro parado dentro de um banco que vai render a Selic em 12 meses, você vai receber 13% sobre o seu investimento. Alocando disso de uma forma muito simplificada. Então, a gente não está passando pelo momento, como muitos falaram, Ah, no início dos anos 2000, a crise das dot-coms. A gente não está passando em nenhum momento com algo similar que aconteceu anteriormente. Por quê? Quando a gente teve a crise da dot-com, a gente teve uma destruição de valor. A gente não tinha valor dentro daquelas empresas. E se você não é inscrito no canal SL, vai lá, se inscreve, dá essa força. O Lion é amigo nosso. E eles também são os advogados por trás aqui do canal. Então, cuidado com o que você comenta. Comenta aqui no vídeo dele, fala, cara, vim pelo canal do Lucas Montana e tal. Manda um abraço lá pra ele. Mas o que eu posso te dizer é assim, não pega como base esses salários também que tu vê por aí. Na maioria dos casos, eles são exceções, tá, galera? Eles não são a regra. Então é isso aí. Vamos torcer pra que 2024 seja um ano melhor aí pra economia. E o máximo que a gente pode fazer, cara, é agir sobre as coisas que a gente tem controle, né? Então é continuar estudando, tentando ser uma versão melhor de ti mesmo a cada dia, que quando a oportunidade certa surgir, tu vai estar preparado, né? No mais, não tem nada que tu possa fazer. Então eu vou deixar aqui no final alguns vídeos que eu acredito que possam te ajudar aí nessa jornada. Tchau, tchau.